Ok, essa é a sessão da independência. O maracatu, digamos assim, seria o representante dessa manifestação, desse cortejo. DIGDA, 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 DIGDA. São toques que já não são tocados em alfazes. Terceira semicolcheia e quarta semicolcheia, enquanto utilizo o caubel citando a clave. O maracatu já tem, por si só, vários deslocamentos, por exemplo, nos toques de alfaia. DIGDA, 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 DIGDA.